A CIDADE NO BRASIL Só pra você entender então Ele falou enviasado de bico assim ó Tem tudo aqui nesse puta grossa aqui E qual que é o teu que você tá dentro? Tem algum grupo? Vai levar o pai ou não? Eu vou, eu levo, que é por céu Levo lá no carro É, ele leva pra sentar o bico 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 É, o bico A carta Cidão belga A gente parou ali e baixa Música 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 Legenda por Sônia Ruberti